E o parceiro da Rede TV Shop, Arte em Madeira, que sorteou um prêmio de 900 reais, é esse quadro aqui, né Leandro? Esse lindo quadro aqui. Muitas participações. Bastante curtidas, bastante comentários, bastante pessoas queriam ganhar ele. É verdade, eu tenho certeza que sim. E a sortuda já está aqui, vem pra cá a Sueli. A Sueli, ela compartilhou o banner, ela participou da promoção, parabéns, você ganhou. Obrigada. Valeu a pena participar? Valeu muito a pena. Sempre participa? Sempre, sempre estou participando com a esperança de ganhar. E hoje veio a sorte pra mim. Tá aí, tá aí então, o prêmio é todo seu, pode pegar, tá aqui então, um super prêmio da Arte em Madeira. E você também que quer participar de novas promoções, fique ligado, facebook.com.br, Rede TV Shop Bauru. Tá aqui então, mais um parceiro da Rede TV Shop, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço a TV Shop, a dona Sueli, que participou, comentou e é a sortuda da vez. Tá certo, parabéns então, Sueli. E você também, fique ligado, porque este é um canal não só de vendas, mas também de oportunidades 24 horas por dia. Obrigado. Obrigado.